Dos parceiros da antiga, subi na quebrada com um foguetão Eu vi aquela mina que não queria, na antiga me dá condição Subi de degrau em degrau, sem pisar em ninguém, sempre na oração E hoje, vejo que vale a pena ajudar minha família sem pegar noitão Vivi, é um mudão bem louco, passando sufoco dentro do murrão Cresci, fui na visão de cria, fui na correria do meu ganha-pão Fala rapaziada, beleza, Rx na voz Rapaziada, nesse vídeo eu vou trazer aqui um GTA pra vocês Como instalar, tá ligado E se vocês quiserem que eu traga vida do crime Nesse vídeo bater 50 likes, 50 não, 25 likes E eu faço vida do crime, se vocês quiserem, vida real Comenta aí, beleza rapaziada E pra ajudar nós rapaziada, deixa o like aí, se inscreve no canal E compartilha pra 5 amigos se puder, beleza rapaziada Aí, primeiramente vocês vão lá na Play Store, né Você coloca assim, CPU Z Coloca CPU Z rapaziada, aí instala Aí quando abrir rapaziada Você vai ver esse daqui, ó GPU render, tá ligado rapaziada Aí você vê se esse bagulho aqui, ó Você vê Se é Adreno, Mali ou outro Aí eu vou deixar aí na descrição, beleza rapaziada Se for, se eu for Adreno Se o outro de vocês for Adreno Você vem aqui, né Aí eu vou deixar no comentário afixado Ah lá, tem data Adreno aqui, como vocês podem ver Se o seu, se o seu for celular fracinho Você coloca no normal Se o seu der pra baixar GTA de boa Você coloca APK 7.0+. Aí, primeiro eu vou instalar aqui o Adreno Que o meu é Adreno, né Vamos instalar o Adreno E aqui, como eu vou passar aqui Você clica no clique para prosseguir O nome é lá embaixo Lá embaixo mesmo Aí você espera aqui esses 9 segundos, rapaziada Aproveita e já deixa o like aí Aí, primeiro você vai clicar no primeiro link de cima O BT Link O primeiro Aí você dá um clique e volta Aí no de baixo aqui No BT Link de baixo Vocês dão dois cliques Na mesma hora, dois cliques Aí vai vir logo pra cá Eles vão E esse jeito é aqui, rapaziada É leve Que ele é 100 MB, tá ligado Dá pra vocês baixar em qualquer celular Aí, rapaziada Quando vocês baixarem os dois APK Vocês vão lá em download Aí vai ter o APK aqui Mas sendo que eu já instalei, tá ligado Vocês apertam em concluído Eu instalei e não vou Pra você esquecer Aí você vem aqui É... Cadê? Clica na pasta aqui Extrair aqui Mantenha tela ligada Aí vai lá, rapaziada Vai ter o APK Aí você se pega É... Dá um exibir Tá ligado, rapaziada E entra nas pastas Até aparecer o MotoVlog Aí você clica lá Com.roxtargame Aí copia Dá um copia Clica aqui em download Memória interna Android Data E clica no bagulho verde Aqui embaixo Mantenha tela ligada E espera, rapaziada Rapaziada Deixa instalar, né Todinho Deixa o like aí, rapaziada Pra ajudar Compartilha pros amigos E já pode entrar lá Já limpa a faixa não Não limpa a faixa Entra no GTA De boa No OBB Vem no segundo Segundo de novo BMX Aí, rapaziada Tá tudo aí na descrição, tá? No comentário fixado aí Na descrição não No comentário fixado Baixa o APK Aí baixa lá o Adrino Que me ensinear vocês Aí tá aqui, rapaziada Deixa eu sair daqui Vou mostrar os personagens Aqui que tem pra vocês, tá? Aqui, ó Tem da Turquia também Da Turquia A tropa da Turquia, tá ligado? Tem vários, rapaziada Só tem aqueles lá mesmo Quer dizer Vou usar esse daqui Agora eu vou 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 Mostrar esse carro Para vocês aqui Vamos aí Veículo Seleitor Tem a trezentalá Tá ligado Mostra Mostra essa trezentalá Aqui pra vocês Vou mostrar o TESMOTO Aqui pra vocês Também Tem essa daqui Com o braço Rapaziada Pra vocês Botar em primeira pessoa Arrasta pra frente Clica na arma Lá em cima É, aumenta o volume Aqui um pouquinho Top, né, rapaziada Vou mostrar aqui Vou mostrar os veículos Agora, rapaziada Eu acho que não tem veículo No GTA ainda Já tem aqui Esse Gol aqui Eu acho que não tem mais Tem aqui Esse carro aqui é top Vou fazer só a intro Aqui, rapaziada Então é isso, rapaziada Eu espero que vocês gostem Também Aí, tá ligado Do GTA Ficou top, rapaziada Do GTA Aí pra vocês E tem aqui Todos os códigos Tem arma aqui também Tá ligado E é isso, rapaziada É, nós Tamo junto, rapaziada Se vocês quiserem Vida do crime É Vocês falem aí No comentário Tá ligado É nós, rapaziada Valeu Fui Tchau Tchau Tchau